Em tempos de redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e outras coisas mais, o poeta Zach Magieze nos escreveu um poema que é fantástico, e ele nos fala o seguinte. João amava Tereza, que curtia todas as fotos de Raimundo, que acompanhava todos os posts de Maria, que amava conversar no WhatsApp com Joaquim, que achava perfeita a vida virtual de Lili, que na verdade era uma solitária. João foi para os Estados Unidos, Tereza deletou a sua conta, Raimundo criou um perfil fake para continuar seguidor. Maria foi bloqueada, Joaquim se sentiu invisível, e Lili parou de falsificar felicidade, que às vezes se encontra no mundo real. Zach Magieze Vale a pena ler. Aproveita também e dá uma conferida neste outro poema. Tenho certeza que você vai gostar.